públicos. Boa tarde, alunos, professores, famílias. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Regiane e vamos inaugurar as aulas do quinto ano. O pessoal já está comparecendo, falando oi no chat. Muito bom, isso é importantíssimo. E não esquecendo daquele detalhe, estou adiantando a frase que não apareceu ainda. Já pegaram o material de vocês? Já estão lá com caderno, folhas, vão se organizando. E detalhe, a data de hoje, não pode esquecer. Hoje é dia 11 de agosto de 2020. E eu preciso, antes de começar a aula, parabenizar todos os estudantes. Porque hoje é o dia do estudante. Você que acompanha as nossas aulas, que não deixa de estudar, que quer colocar todos os seus estudos em prática para melhorar a vida de vocês, parabéns, muito parabéns. Que continuem assim. Parabéns a todos vocês. Agora, voltando, coloquem também o título da nossa aula de hoje, que é ampliar o repertório. Isso mesmo, nós colocamos essa palavrinha hoje, ontem, né? E hoje nós vamos finalizar essa sequência falando exatamente sobre ampliar o repertório. Eu não vou repetir o que é repertório. Durante a aula a gente conversa. Vão se organizando que eu vou falar com os nossos professores. Vamos para a nossa habilidade? A habilidade EF35LP05. Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas na leitura de textos de diferentes gêneros. Agora, não há nenhuma novidade na nossa habilidade. O que nós fazemos a cada dia é nos aprofundarmos nas possibilidades. Mas eu vou aqui, porque se eu não começar a aula com desafio com vocês, não tem graça, né? E a galera do quinto ano, preparada, afiada, nas nossas duas aulas passadas, nós já havíamos começado a dicas, algumas práticas também, de como nós podemos fazer para ter sentido para localizar, né? Tirar aquela palavra desconhecida de um texto e torná-la conhecida. Só que nós vamos fazer um jogo tipo um bate-bola rapidinho de revisão. Eu elaborei um pequeno texto e eu vou ler para vocês. Então, durante a leitura, eu vou fazer paradas, que eu quero que vocês completem no chat com a resposta certa. Está referente a tudo que nós já vimos. É aí que eu vou saber se a galerinha do quinto ano tem acompanhado de verdade. Preparando, todo mundo ok. Que lindo, a Isabela já colocou, já estou mais que preparada, adorei. Vamos lá, eu vou começar. Eu vou ler assim para vocês e faço a parada, tá bom? Só que eu vou ler aqui no detalhe para vocês e aí eu jogo a resposta para o chat. Vamos lá, o nosso resumão para ampliar o repertório. Ao lermos um texto ou livro e nos depararmos com uma palavra ou uma expressão desconhecida, podemos consultar um... E aí, chat, o que a gente consulta? Ah, e o povo está aí na dicionário. Palmas, muito bom. Continuando. Para desvendar a tal palavra. No entanto, se não temos um dicionário, mas estamos com bom acesso à internet, podemos fazer esse tipo de consulta na... E aí? Ó, no Google. Já até corrigi. Legal. No celular. Na rede. Perfeito. Legal, quinto ano. Continuando. Supondo que estamos sem internet, não temos dicionário em mãos, o que podemos fazer então? Quero ver, ó, sem dicionário, sem internet. Tá lá, o pessoal começou a perguntar para alguém, boa, perguntar para alguém. Teve um pessoal que colocou ler o texto. Calma, a gente não chegou, vamos por partes. Continuando. Mas, se tivermos no meio de uma leitura, com diversas palavras ou expressões desconhecidas, sem um dicionário, sem internet, ou sem uma pessoa por perto para nos ajudar, devemos fazer o quê? Agora vai o Pedro ler o texto inteiro, reler. Olha, eu não aguentei, o Arthur colocou usar a cabeça. Ótimo. Perfeito. A gente vai usar a cabeça. Como? Relendo o texto inteiro. Para interpretar. A Rayane colocou. Para interpretar essa situação desconhecida. Ótimo. Continuando. Para entendermos o sentido daquela palavra ou expressão, e descobrir dicas que podem estar no próprio texto, o que fazemos quando não entendemos na primeira leitura? O que nós fazemos? Aqui, ó. Ai, a Camille colocou reler de novo. Gente, só um detalhe. Quando nós usamos a palavra reler, já quer dizer que nós estamos lendo novamente. Então, não existe reler de novo. Reler. O de novo já está subentendido aí, tá bom? Reler. Nós relemos, relemos o texto várias vezes, Victor, Karina, Cauã, Michele, boa. Muito bem. Para terminar, quando nós relemos o texto e nos torna compreensivo, a compreensão global deste texto faz com que as palavras desconhecidas tornem-se palavras, completem, as palavras desconhecidas tornarão palavras, ó, tá aqui, Guilherme, Michele, Juan, conhecidas, excelente, quinto ano. E isso ampliará o nosso... E aí? Amplia o quê quando a gente descobre mais palavras? O povo está no conhecido. Amplia o nosso... Ó, vocabulário. Aí a Yasmin colocou. O Pedro Henrique colocou voc... A Ana Júlia colocou repertório. Perfeito. Repertório. O Enzo, Bianca, Leonardo. Muito bom. Pessoal, se ampliamos o nosso repertório, automaticamente ampliamos o nosso vocabulário. E isso aprimora e melhora em muito nas nossas leituras, nas produções textuais e na nossa... Eu dei o comecinho, né, que é abusada. No que mais que melhora? Para finalizar o texto. Ó, o pessoal está aqui. Linguagem. Pedro Augusto, excelente, ó. Palmas. A gente apareceu agora vários. Linguagem, linguagem, linguagem. Perfeito. Galera aí do quinto ano, vocês são bons demais. Vamos lá. O nosso teste de abertura de aula está ok. Agora, pelo que eu percebi, vocês aproveitaram muito bem essas aulas. E como eu disse, nós iremos nos aprofundar. Como? Hoje, faremos uma leitura de uma notícia de jornal. Para essa leitura, que haverão palavras, assim, digamos, diferentes, não usuais. Alguns podem conhecer, para outros podem ser desconhecidas. Mas nós vamos tentar entender o sentido delas. Se alguém estiver com o livro Ler e Escrever, do quinto ano, e quiser pegá-lo, tem que ser 2020. Esse texto está na página 155. Tá? Enquanto vocês pegam, eu vou ir para a tela do nosso texto. Todo mundo já preparado? Eu achei legal. O pessoal falou assim, nossa, eu já deixo o Ler e Escrever perto. Boa. Uma boa dica, né? Eu não falei no começo. Então, vamos para a leitura? Texto na tela para vocês. Para ampliar o repertório. Notícia do Jornal, Notícia em Dia. São Paulo, 23 de outubro de 2019. Animais resgatados. Segundo a ONG Amor de Quatro Patas, nesta última sexta-feira, foram resgatados mais de 80 cachorros de um canil clandestino, situado no interior de São Paulo. O canil já havia sido denunciado por moradores que vivem nas redondezas, porém, nenhuma providência havia sido tomada. Ao receber uma denúncia anônima, a ONG mobilizou mais de 12 funcionários para a ação de resgate. Segundo Paula Alves, representante da ONG, os animais, sendo alguns de raça, foram encontrados em péssimas condições de sobrevivência. Alguns foram encontrados em um estado de saúde lastimável e outros já sem vida. Porém, os demais foram levados para a ONG, onde os bichinhos tiveram o apoio de alguns veterinários, que prontamente auxiliaram no seu atendimento. Em breve, estarão em condições de serem adotados e terem um novo lar. Paula Alves ainda relata que, em média, a ONG recebe mais de 15 denúncias por mês, porém, o auxílio a todas essas denúncias acaba sendo prejudicado, devido à demanda de transporte e abrigo para estes animais. Por esse motivo, ela incentiva todos os cidadãos a colaborarem, apoiando as ações de resgate, para que, assim, outras vidas de quatro patas possam ser salvas. E aí, pessoal, antes de irmos para tarefas, vamos falar um pouquinho sobre esse texto. Quero saber de vocês, um assunto até que nós já vimos. Qual é o tema dessa notícia? Do que se trata? O assunto principal ali. O tema. O pessoal está ainda... Tem gente que colocou umas coisas nada a ver com o chat, que já tem umas professoras que são as nossas colaboradoras chamando a atenção. Agora começaram as respostas. A Júlia colocou que está dizendo sobre resgate de animais maltratados. Perfeito. O que mais? Agora, sobre um canil clandestino. Muito bom, Maria Luíza. Isabel colocou sobre o resgate de animais maltratados por uma ONG. Exato. Vocês, de tema, são craques mesmo. Agora, de acordo com o nosso texto, vamos aprofundar um pouco no entendimento. De acordo com o texto, esses animais que foram resgatados, eles estavam em que condições? Vamos ver de vocês. O pessoal ainda está no resgate. Eles estavam em que espécie de... O canil clandestino maltratava os animais. Muito bem. O Davi colocou que os cachorros estavam em péssimas condições. Ótimo. E aí, depois das péssimas condições, como foi que essa denúncia chegou até a ONG, a morte de quatro patas? Como que chegou até lá? Aí o pessoal, o Lucas colocou, ligaram para lá. Boa. Ligaram como? Ó, Arthur, uma denúncia anônima. Excelente. Vocês estão bons de compreensão, hein? A ONG resgatou os animais. A Laila, a Júlia, o Eduardo, a Rana, colocaram que a partir de uma denúncia resgataram os animais. Excelente. Esse é o nosso contexto maior, né? Vamos colocar ampliando o nosso tema central. Agora, aqui tem um detalhe. Nós vamos agora descobrir as interpretações de algumas palavras que vocês até colocaram no chat. Eu quero saber se vocês sabem o que elas significam. Vamos para a tarefa. Olha aqui. Atividades. Número 1. Releia o trecho. Segundo a ONG, Amor de Quatro Patas, nesta última sexta-feira foram resgatados mais de 80 cachorros de um canil clandestino, situado no interior de São Paulo. A palavra clandestino, marquei até as duas, Significa que é o canil. Vamos lá. A palavra clandestina na tela para vocês. Letra A. É ilegal, ou seja, fora da lei. Não atende as leis adequadas de funcionamento e cuidado com os cães. Letra B. Não tem endereço certo. Ou letra C. É o nome do canil. A palavra clandestino, pessoal... Nossa! É virar nesse chat e ver vocês dando um show, todo mundo. Ah! Tá ali, tá Ana, João, Luiz, Maria Clara, Kathleen. Muito bem. Resposta certa. Letra A. A palavra clandestino está ligada à palavra ilegal, porque não atende às leis, ao qual deveria certa resposta. Muito bom, quarto, quinto ano. Eu já ia confundir vocês. Vamos lá. Dois. De acordo com a notícia, o canil clandestino foi localizado no interior de São Paulo. Esta afirmação é esclarecida com a expressão. Vamos explicar o seguinte para vocês. Só um pouquinho fora da tela. Quando eu coloco a palavra localizado, ela não está no texto como localizado. Mas, entre as alternativas, vocês têm a palavra exata do texto. Eu quero saber a que se assemelha. Eu já estou vendo umas respostas no site, no chat, entre A, B, B, B. Isso é meio na dúvida. Vamos conferir. Prestem atenção. Letra A. O canil já havia sido denunciado. A palavra localizado no interior quer dizer que o canil já havia sido denunciado. B. O canil está situado no interior de São Paulo. ou C. O canil é clandestino. Qual das alternativas? Agora todo mundo no B. B, B, B. Tiago, Jennifer, Giovanna, Pietra, Alexia. Muito bom. A alternativa correta é a B. Quando nós colocamos localizado, no texto aparece como situado, que é o local. Certa resposta. Quinto ano arrasando, hein? A alternativa de questão 3. A frase. Ao receber uma denúncia anônima, a ONG mobilizou mais de 12 funcionários para a ação de resgate. Essa frase traz a seguinte informação. Vamos traduzir essa frase. Letra A. Ao receber uma ligação qualquer, a ONG criou móviles com 12 funcionários para alegrarem os cães. Ou letra B. A ONG ligou anonimamente para o canil clandestino e selecionou mais 12 funcionários para ligarem também. Ou, por último, C. Ao receber uma reclamação de uma pessoa desconhecida, a ONG é para resgatarem os cães. Qual das alternativas refere... Ó, nem vou ler. Refere-se à... Vamos dizer, tradução do que está sendo feito. Já está. Danilo, Cauã, Iuri, Igor, Juan, todo mundo... Quê, Emily, todo mundo. C, C, C. É isso mesmo. Aqui, ó. Nós temos a denúncia anônima como uma reclamação de uma pessoa desconhecida, porque a pessoa não se identificou. Perfeito. Alternativa correta, C. Certo, quinto ano. Perfeito. Muito bom. Calma que nós temos mais duas. Olha só. Questão 4. De acordo com a notícia, o canil já havia sido delatado por moradores que vivem nas redondezas, porém, nenhuma ação foi tomada. A palavra e expressão em destaque não são as mesmas do texto. Como estão escritas respectivamente? Eu vou chamar a atenção aqui, ó. Só um minutinho. Sem a tela, não vou falar no particular com vocês. Olha só, quando eu uso a palavra respectivamente, é sinal que eu preciso respeitar a sequência em que as palavras aparecem na minha alternativa. Então, eu coloquei aqui, ó. Eu tenho a palavra delatado e depois a palavra ação. Eu disse que no texto elas estão escritas diferentes respectivamente, ou seja, nessa mesma sequência. Então, isso tem que ficar claro para vocês. Agora, tudo bem? Agora sim. Eu quero que vocês, agora nós vamos voltar para a alternativa e tentem perceber em qual parte do texto estaremos e quais as palavras corretas que se encaixam aqui. Então, vamos lá? Agora, todo mundo na atividade. Olha só. Letra A. Denunciado. Seria no caso deletado. Denunciado. Providência havia sido tomada. No lugar aqui da ação, foi tomada. Letra B. No lugar de delatado, seria denunciado. E no lugar da ação tomada, mobilizou 12 funcionários para as providências. Ou letra C. Anunciado. Providência havia sido tomada. E aí, pessoal? Ai, que coisa mais linda. Quinto ano? Eu não aguentei. Tem uma chuva de... Mas olha, a coisa mais linda é virar nesse chat e ver que vocês estão todos. O Rian, a Sofiana, a Júlia, a Isabela e o Nicolas, o João Gabriel, o Brian, todos... Desculpem. Todos colocando letra A. Perfeito. Letra A é a resposta correta. No texto estaria... O canil já havia sido denunciado. E a segunda palavra, providência. Aqui, ó. Nenhuma. Providência, não vou colocar a palavra inteira. Havia sido tomada. Perfeito. Vamos para a última questão. Cinco. Na notícia, a representante da ONG, a Paula Alves, relata que muitos cães foram encontrados em situação lastimável de saúde. E outros já sem vida. O que significa que... Qual é a fala da Paula Alves? Letra A. Paula Alves conta que os cães foram encontrados todos saudáveis. letra B. Letra B. Paula Alves afirma que os cães foram encontrados muito doentes. Ou letra C. Paula Alves pergunta se os cães foram encontrados todos mortos. E aí, turminha? Quinto ano. Para finalizar. B. Já começaram. B, B, B. Yuri, Cristina, Davi, Pâmela, Sofia, Beatriz. Nossa, excelente. Excelente. Letra B. Aqui, ó. Quando eu tenho a palavra relata, pessoal, aqui tem um detalhe. Tanto eu poderia usar a palavra conta, porque a palavra relata está contando. Ou afirma. Que ela também está afirmando a situação. O erro da letra A é que os cães foram encontrados saudáveis. Não estavam, não estavam saudáveis. Por conta do lastimável. Então, a B está correta porque diz que os cães foram encontrados muito doentes. Perfeito. Olha, vocês estão feras. Eu achei uma graça. Ainda tem gente agradecendo o feliz dia do estudante? Aproveitem, aproveitem esse feliz dia do estudante. Porque nós somos estudantes sempre. Seja da lição, seja da vida. Isso é direto, constante. E vocês estão de parabéns. Mais uma vez, quinto ano. Continuem assim, hein? Olha só. Para não esquecermos, a participação de vocês também é registrada. Então, vocês têm na tela o QR Code, um link para que vocês possam avaliar as nossas aulas. E façam isso com carinho, com atenção e participem de verdade. Isso é muito importante para que nós possamos melhorar as nossas aulas com vocês. E por hoje é só. Quero agradecer demais a companhia de todos. Quero agradecer a participação, que é muito importante. E todos nós estamos juntos. É por vocês mesmos. Pela turminha do quinto ano, pela galerinha esperta, que a cada aula aprende mais um pouquinho. Tá certo? Então, tudo de ótimo para vocês. E até a próxima aula. Tchau, tchau.